É muito importante nós entendermos que todas nós, eu, você que está assistindo, sua família, todas nós somos intercessoras e nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos interceder pelas pessoas. O que é intercessão? Ó, eu vou explicar pra você, pupila, eu creio que na sua igreja tem a equipe de intercessão, o ministério de intercessão, mas eu quero que você entenda uma coisa nesse início dessa live, o intercessor, ele é como se fosse uma pessoa que se coloca entre Deus e as pessoas. Então pensa assim, Deus e a sua família, você como intercessora da sua família, você como intercessora da sua casa, você se coloca entre, entendeu? Então é muito importante nós entendermos que todas nós, eu, você que está assistindo, sua família, todas nós somos intercessoras e nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos interceder pelas pessoas e eu quero dar alguns exemplos aqui pra vocês e alguns motivos porque você deve interceder. Olha só, a intercessão é a chave que move a mão de Deus e o papel da intercessão é exaltado em toda a Bíblia. Paulo, ele disse que essa é uma prática que deve ocupar sempre o primeiro lugar em importância na vida da igreja. Então, gente, o intercessor, uma vez eu estava estudando lá no curso na IFOL e eles explicam muito sobre isso, sobre essa questão de você se colocar nessa brecha, tá, por alguém. Então assim, sei lá, alguém na sua família está doente, você interceder por essa pessoa, alguém está passando por uma crise financeira, você interceder, fazer um propósito, é você se colocar na brecha por essa pessoa. Só que, entre tudo, porém, o intercessor, o ministério de intercessão, ele é offline, ele é no backstage, ninguém vê. Então, o pastor, está todo mundo ali vendo, o pregador, o ministério de adoração, de louvor, são coisas visíveis. A intercessão, muitas vezes, tem muita gente que intercede pela sua vida, que ora por você e que você nem sabe. Na minha vida é assim. Várias pessoas que eu encontro olham pra mim e falam assim, eu oro por você, eu oro pelo seu casamento. Eu fico assim, sério? Gente, eu fico chocada. Eu nem imagino, imagino que vocês, pupilas, devem orar pela minha vida. Amém, muito obrigada, glória a Deus. A gente ora aqui por vocês também. Mas é isso, o ministério de intercessão, os intercessores, são invisíveis, vamos dizer assim. A gente não vê. E aquilo que a gente não vê, muitas vezes, a gente não valoriza, a gente não entende a importância. Mas é muito importante, porque é o que move o coração de Deus, a oração. E por que que oração é tão difícil? Porque é uma luta da nossa carne, que tá com sono, da nossa carne, que quer mexer no celular, da nossa carne, que quer comer contra o espírito, que precisa se fortalecer, que precisa orar. Então, eu quero que vocês entendam essa semana a importância de você interceder pela sua casa, de você interceder pelo seu trabalho. Nós aqui, como equipe, a gente sempre ora pelos nossos parceiros, sabe, todo empreendimento onde eu vou, por exemplo, ontem fui almoçar num restaurante, eu orei por isso, pra que Deus abençoe aquele empreendimento. Os meus parceiros, parceiros do clube, parceiros, as meninas trabalham comigo, sabe, a gente sempre deve orar por essas pessoas, interceder, pra que o Senhor derrame bênção sobre a vida delas. E tem outra coisa também, eu gosto sempre de compartilhar aqui com vocês as minhas experiências pessoais, antes da gente entrar sobre as questões da oração. Existe uma graça sobre a oração da madrugada. Acho que é a oração mais difícil, no sentido que você tá com muito mais sono, você interrompe o seu sono, mas tem até gente que brinca que, de madrugada a fila é menor, mas é porque você realmente tá ali numa briga com a sua carne que tá querendo dormir, mas você tá ali orando, intercedendo. E pra quem sabe, né, eu passei por uma cirurgia, onde a minha mãezinha maravilhosa ficou comigo um mês quase. E vários momentos a gente dormia juntas na mesma cama, e eu acordava, ela tava lá orando. Me dava até um susto, assim, gente, tudo bom? Minha mãe tava lá orando, assim, com o véuzinho dela, e ela me contou sobre isso, que quando ela começou a acordar de madrugada e orar, ela começou a ver muito mais Deus agindo na nossa casa, na nossa família. Então eu queria compartilhar isso com vocês, pra vocês também se desafiarem, sabe? Não ficar também doida acordando de madrugada, mas assim, se você sentir no seu espírito, ou às vezes você acorda, assim, mais sem menos. Começou a acontecer isso comigo uma época, tipo, três horas da manhã eu acordava. Eu falava, gente, mas por que eu tô acordando? Então, ore, tá? Olha só, gente, que demais. Um bom intercessor busca a glória do Senhor, e não a sua própria glória, tá? Moisés foi um homem que colocou a sua vida em jogo. Ele era pastor de rebanho e amava o povo de Israel. Em muitas ocasiões, ele se colocou como anteparo diante de Deus, rogando pela sua geração, ainda que o povo fosse tão marcado pela rebeldia. Gente, eu amo que Moisés, ele era ousado. Deus, ele se irrita tanto com o povo, porque o povo é tão rebelde, tão reclamão, que nem a gente, né? A gente não pode falar deles, porque a gente também é. Mas Moisés, ele fala, Deus, se você não for comigo, eu não vou. Sem você, eu não vou. Então, tipo assim, ele intercedia pelo povo. Sabe, olha tudo que o Senhor fez até agora. Tem misericórdia desse povo. Então, a gente tem que pedir por misericórdia. A gente tem que pedir pra que Deus, ele derrame graças sobre a nossa geração. Mesmo corrupta, mesmo errante, mesmo rebelde. Sabe, a gente precisa orar pelas autoridades. Sempre. A gente precisa orar, por exemplo, na minha igreja. A gente ora pelas nações. A gente ora pela Noruega, que vai ter o The Sand. Até a Débora foi na igreja. Falou, gente, eu nunca tinha orado pela Noruega, gente. Olha que demais. Ela orou pela Noruega. É sobre isso. A gente tem... É, porque sim, é sobre isso. Você deve orar por todas as áreas. Não só pela sua casa. Não só pelo seu trabalho. Mas pelo seu país. Pela sua nação. Fechou? Abra comigo em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Que eu quero falar algo muito forte aqui pra vocês. Existem promessas na Bíblia que elas são incondicionais. E outras que são condicionais. Já expliquei aqui no clube. Mas eu quero que você entenda. Existem mandamentos que são incondicionais. Honrar pai e mãe. Incondicional. Não é se o seu pai for incrível, você honra ele. Não. Você honra ele independente se ele for incrível ou não. Isso é incondicional. É pá. Tem que ser assim. É um mandamento. É incondicional. Agora, esse... Olha aqui que fala em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, se... Você tá vendo a condição? Circulam-se. Canetinha aqui do Morning Club. Que que é essa canetinha aqui maravilhosa? Só pra quem vem do clube, tá? Tudo bom? Você coloca aqui, ó. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, circulam-se. Se crerem, vocês receberão. Qual que é a condição pra que a gente receba aquilo que a gente tá pedindo? Crer. Gente, olha só que condição difícil. Parece... Parece tão bobo, mas assim, a gente tem que crer de todo o nosso coração. Tudo começa no nosso coração. O evangelho é sobre isso. Então, você precisa crer. Quando você declara, quando você ora, quando você intercede, quando você entra nessa brecha, você precisa crer que já é real, que já aconteceu, que já tem uma solução. Agora, se você ora duvidando, você já perdeu. Então, você já tem que declarar. Você já tem que ter fé. Sabe? Tipo assim, Senhor, eu me coloco nessa brecha por causa disso, disso, daquilo. E já declara, gente. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Então, é isso que você tem que ter no seu coração. Então, eu quero que você circule esse versículo tão pequenininho. Mateus 21, 22. Se crerem, vocês receberão. E também se for da vontade de Deus, tá? A vontade dele é soberana, é perfeita e agradável. Mas nós precisamos interceder. Tem até aquele versículo sobre o povo de Israel que ele fala, procurei alguém na brecha, mas não encontrei. Então, que o Senhor nos encontre nessa brecha pela nossa casa, pela nossa nação, pela nossa família. Quero incentivar isso vocês, tá? E Filipenses capítulo 4, versículo 6, que é um dos versículos, assim, que eu mais medito quando eu estou ansiosa. Quando eu estou com medo. Que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Aí você fala, tá bom, Deus. Que legal, né? Não andem ansiosos. Mas eu já estou. E aí? Eu faço o quê? Aí vem a solução. Mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, o que você deve fazer quando você está ansiosa, com medo, nervosa? Oração, súplica. O que é súplica, gente? É quando você está suplicando, você está clamando. A minha mãe é um exemplo disso pra mim. Uma vez ela falou, estava acontecendo uma coisa, assim, muito triste na minha casa. E daí disse que ela ajoelhou, assim, e gritou, socorro! Ela conta, assim, que ela levantou os braços e gritou, socorro! Tipo, suplicando a misericórdia de Deus, sabe? E também, ação de graças. O que é ação de graças? É você já agradecer antes de ter acontecido. É você ter um coração grato, independente das situações. E aí, você apresenta os seus pedidos pro Senhor. E aí, você vai voltar.